E quando que foi que, depois de quanto tempo, assim, que você sentiu que você não, agora eu entendi o que é orquestra, eu já tô, agora eu tô sentindo aqui, porque eu também, quando eu entrei na Sinfônica de Indaiatuba, já tinha tocado já em outras orquestras, assim, pouquíssimo, mas demorou ali uns, sei lá, uns três anos ali pra eu falar assim, cara, agora pode pôr aí qualquer coisa que... Eu vou sofrer, mas eu chego lá, eu não vou apanhar tanto mais. Eu sou meio lento, sou meio lento, pra mim acho que foi isso aí também, acho que foi uns três anos, cara. Uns três anos. É, pra entender o mecanismo e... Porque não é só tocar as notas, você tem que entender como funciona, é observar, foi uns três anos, pegar confiança, porque confiança é tudo, né, qualquer coisa que você faz, se não tiver confiança, ah, tô sem confiança pra entrar, ai, você não, já era. Tocar com um maestro bom que faz você crescer. Exatamente, maestro bom. Você fala, não, isso aqui tá bom, isso aqui é isso. Nossa, é muito bom, é isso aí que eu adoro, é, pra aprender. Entender o compositor, daí que você começa a me sentir falta da história da música, da teoria. Sim, teoria, exatamente, é. E daí você vai, e eu sou muito, muito observador, eu gosto muito de observar, é, quando eu falo pra você que eu aprendo com as pessoas que vêm aqui, é verdade. Então eu observo, eu olhava assim, ah, isso aqui tem isso aqui legal, isso aqui, ah, isso aqui faz desse jeito. Aí eu perguntava, tipo, pô, Alexandre Cunha, tem o Takahashi, que é um dos melhores pra mim do Brasil, Cláudio Micheletti, a Karen, o próprio Claudinho, né, baita de espalha, toca tudo isso aí, nunca vi ele, é muito, assim, certinho, cara, ele é muito... O Claudinho você tá falando, né? É, o Claudinho Micheletti. E nesse dia que eu falei pro meu filho do carro, eu falei assim, pode reparar, o Claudinho Micheletti é o outro cara que tem, toca igual, assim, igual... Ele sempre tá preparado, o cara. Sempre preparado, tá fazendo isso. Cara, eu nunca vi esse cara tocar mal, ele sempre, solos de orquestra, solos de espalha, sempre, assim, impecável, assim. Eu sinto muito com o Ricardo Takahashi, né, né, acho que, não sei se o pessoal conhece, mas é fenomenal, um japonês, assim, meu parceiro, assim, toca demais. Eu sinto demais, cara, afinação cravada, som lindo, aprendo demais com ele, porque ele pensa muito pra tocar, usa muito a cabeça. Enfim, foi uns três anos aí pra pegar essa confiança e aprender. Então você já toca faz quantos anos? Quinze anos. Profissional? Quinze anos. Quinze anos. Esse ano, agora, nesse mês, faz quinze anos que eu entrei na aula. Você acha que você já tocou tudo, assim? Não, imagina. Não, imagina, nunca, nunca. E é assim, né, quando a gente fala assim, agora eu peguei o jeito. Aí aparece uma bomba. Aí aparece uma bomba, você fala, puta merda, não sabia que existia isso, cara, como que faz isso agora? Agora eu preciso voltar e eu pensei que eu sabia tudo. Não sabe nada. Você pegou o jeito, mas nem tanto. Segura. Segura, calma, calma que eu não ia assim. É isso aí. Ô, Kuka, legal. Então você toca em duas orquestras. Três orquestras, né? A Baquiana Filarmônica é um projeto do João Carlos Martins. João Carlos Carlos Martins. Ele é o regente? Ele é o regente. Lá eu não tive teste, é uma indicação, o Ricardo Takahashi me indicou. Ah, tá. É uma orquestra que tem músicas do Teatro Municipal, do AUSESP, do AUSUSP, do Teatro São Pedro. É uma baixa de uma orquestra. Toca o estado inteiro, né? Toca o estado inteiro, divide orquestras do interior. Tem concerto toda semana? Como que é? Não tem concerto toda semana, mas tem muitas viagens, tem lives, assim. Acho que concerto oficial do orquestra é uma vez ou duas por mês. Mas tem, a gente grava as lives, tem concerto de live, concerto em viagem, quarteto, enfim. Entendi. Agora, pro pessoal entender aí, saber, você toca na Jazz Sinfônica, toca na AUSUSP. Fala pra gente entender, assim, a diferença, né? Que são duas orquestras diferentes aí. Como que é a formação, né? Que tem instrumentos diferentes e o repertório, daí. A orquestra, a AUSUSP, ela toca um repertório clássico, né? Música erudita, é uma orquestra sinfônica. Embora ela seja pequena, mas tá mais pra uma sinfonieta, né? Ela não tem o tamanho da AUSESP, assim, com, sei lá, 80, 100 músicos. A orquestra da AUSUSP tem 30, 40, no máximo. Legal. Tem poucos violinhos, assim, é mais uma sinfonieta, quer dizer, enfim. E a Jazz, ela toca a música popular do mundo inteiro. Só popular? Só popular. A música popular do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, vários ritmos, toca com artistas. É um outro desafio também, né? Outro desafio, ritmicamente, é difícil. Tem que aprender a linguagem do popular, do Jazz, assim, né? Quem que é o maestro da Jazz? É o Rorya Duprá. O Rorya Duprá é o maestro da orquestra. Mas sempre foi? Não, era o João Maurício. Ele é ainda, ele rege como se fosse um regente emérito, alguma coisa assim. Entendi. Ele rege ainda os concertos. E tem uma Big Band, né? Tem bateria, tem saxofone. Saxofone, né? Baixo. Baixo, enfim, guitarra. E todo repertório tem isso aí, ou...? Todo repertório, pelo menos a cozinha tem. Cozinha que é o baixo, a bateria, né? Parte da rítmica da orquestra. Piano. Piano. Mas a maioria dos concertos é a orquestra com Big Band. Às vezes a gente se separa, assim, dependendo do palco, se é menor, vai só a Big Band ou vai só a orquestra com a cozinha. Mas, geralmente, é a orquestra completa. A orquestra sinfônica com a Big Band. Tem alguma das duas que é mais difícil que você acha? Não, essa é mais difícil. Não sei se é mais difícil, mas são diferentes, né? A linguagem é diferente, é clássico com o popular. Então, as duas têm dificuldades, né? Não tem qual é mais difícil, assim, mas as duas têm as suas peculiaridades. A jazz toca toda semana? A jazz não toca, ela toca... Não toca toda semana, mas tem mês que toca toda semana, tem mês que não... Faz quantos programas por mês, assim? Cara, tem mês que faz quatro programas por mês, tem mês que faz dois, mas não tem uma... Entendi. A gente toca na Sala São Paulo, a gente toca no Teatro B32... Não tem um prédio deles, só. Não tem, então, exato, não tem gente que não tem um teatro. A USP ensaia dentro da USP mesmo. A USP ensaia dentro da USP, a gente tocava antigamente na USP e na Sala São Paulo. Depois da pandemia, ou um pouquinho antes da pandemia, a gente só estava tocando na USP, por enquanto. Acho que uma ou duas vezes no ano a gente está indo na Sala São Paulo, mas, geralmente, nossos concertos são de sábado, quatro horas da tarde, lá na USP mesmo. no Auditório Camargo Anieri. É porque a função da orquestra da USP, ela é diferente da USP, por exemplo, né? Exato. A USP e a Teatro Municipal é diferente. A gente está inserido dentro da universidade. É um corpo da universidade, né? A gente é funcionário da universidade. A gente está em função da universidade. Exatamente, a gente está em função da universidade. A gente tem que fazer coisa para a universidade, ali para o público da universidade. E lota os concertos. Na verdade, você pode ir com alguém que precisa, mas a gente tem que... A gente não está querendo aparecer, assim, né? Muito para... É, não está fazendo uma turnê, um negócio... Exato, exato. É em função da universidade. Isso é o diferencial. E é CLT a USP? CLT, CLT a USP. A Jazz também. A Jazz também. Só a Baquiana, que é um contrato. Ah, entendi. Eu pensei que a USP era... Funcionário para o funcionário. Não. A SLT também. Pô, acho que não tem mais aqui, né? Só Campinas, a OSPA e Porto Alegre. É, e... Unicamp, talvez? Ah, Unicamp, verdade. Acho que é. O Cuca, talento, Dom, você acha que existe ou não? Cara, eu acho que existe. O que você fala sobre isso? Eu acho que existe, mas não adianta nada. Não... Se você não se dedicar, se você não estudar do jeito certo, com um professor bom, não adianta ter o talento. E você acha que você teve talento, Dom, ou não? Ah, eu acho que não, viu? Porque as pessoas falam, ah, você tem jeito, você vai ver, cara, eu sofri demais para aprender, cara, eu achava que eu nunca ia conseguir tocar, ainda tenho dificuldade, é que eu... Depois de velho, eu gostei de estudar, comecei a gostar de estudar. Então é que eu estudo, cara. Não tem segredo, assim. Eu, tipo, qualquer coisa que eu vá fazer, tipo, eu toquei agora na casa da Caminata da Unespa, eu tenho que estudar, cara. Porque estudar não adianta.